E aí Eu quero ver se não vai pedir não E esse aí não é bom? Horrível! Mentira, ele é bom Só que ele sabe ficar preta demais Ai, não acredito Vai ser gol, vai ser gol Pra fora Ah, Sofia Tio da p... Tô falando sério contigo Tio, a gente vai morrer assim Tu tá assim porque o Flamengo perdeu? Porra, nem saiu quieto Porra Quanto é que foi o último jogo do melhor? Porra Pós jogo Pós jogo Flamengo perdeu, nós atacamos, Sorriso Calma, Sorriso, nós vai ser campeão, velho Vai ser campeão o caralho, eu quero sair porra nenhuma não Que isso, cara? É o caralho mesmo Porra, fica perto do Barão, cara Desça ele, ele não quer Porra, vai tomando o cu você com o Flamengo e tudo Porra Vai se f... Hoje tem Mengão e nós atacamos, Sorriso Hoje aí é de maldade Fica no inferno do Barão, cara Fica não, meu amor de Deus Fica no inferno do Barão, caralho Hoje tem Mengão na alma, porra Partiu Vitinho Pé direito na... Péssima segunda rodada No momento... Hum... Ai, credo! Que nojo do Everton Ribeiro, uma canetaça para as partas do Matheus Salles Eles estão deixando a gente sonhar E o Flamengo quando chega com essa massa, os outros sabem como é que é. E o Flamengo quando chega com essa massa.